Boa tarde, seu presidente Zé Brás, quem preside a tarde de hoje, colegas, colegas, vereadores, público nos visito, uma pessoa especial da minha mãe política, né, Dona Ivone Morado, que eu tenho uma gratidão, um carinho muito grande, a todos que nos acompanham pela NET Câmara, a nossa boa tarde. Senhores, como eu já disse anteriormente aqui na tribuna, e reitero várias vezes, e vou falar sempre isso, que é importante a gente ter uma reflexão do mandato da gente, da vida da gente, nada melhor do que ao longo da vida a gente adquirir experiência com os atos que acontecem na vida da gente, entre acertos e erros, a gente aprende, somos humanos apassivos a erros, não somos super mortais, né, somos meros mortais. Mandato que eu tive de 2009 a 2016, aprendi muito na área da saúde, educação, a gente entra aqui muito verde, muitas vezes sem muito conhecimento, porque o município, ele abrange várias áreas, na educação, na saúde, infraestrutura, na cultura, na administração. Então, a nossa cidade tem diversos tipos de problema, e esses problemas acabam que nós somos o para-raio mais próximo da população para tentar resolver as demandas estrutural da comunidade, dos bairros, da zona rural, é nas estradas, das ruas, na iluminação pública, é o posto que não está atendendo bem a população, é a UPA sempre lotada, e a gente tentar achar mecanismo e fórmula para poder dibrar essa dificuldade e resolver dar encaminhamento sobre esse problema. E quando você entra, usa essa tribuna, eu fiz isso muito no primeiro mandato, por falta de conhecimento técnico, falta de conhecimento jurídico, do fluxo de funcionamento, das leis que regem, que tem que ser respeitada, não adianta eu querer e não poder fazer, então você começa a entender como é que funciona, quais caminhos viáveis que tem que fazer. Eu posso até não ter a mesma interpretação de um colega vereador, não concordar com ele, mas eu respeito o vereador, eu respeito a liderança, eu respeito as instituições, e assim tem que ter a diversidade, tem que ter a diversidade, tem que ter a criatividade, tem que ter o respeito, mas num propósito comum de estar trabalhando para a coletividade, trabalhando para a população. Já falei, não me canso de falar, vou sempre falar aqui, que eu não sou despachante do prefeito, eu não sou vereador de oposição, sou um vereador livre, independente, meu partido não tem aliança política, eu não tenho cargo de prefeitura, eu não tenho nada de casa, eu não tenho nada disso. Eu tenho o meu eleitor que me apoia a cada dia, me pressiona, me conselha, me critica, agradece. É o propósito do nosso trabalho, é tentar acertar o máximo possível, e com a experiência e com mais maturidade, nós conseguimos ter uma visão melhor hoje das coisas. Então, o Rodson mais light, o Rodson não está tão assim, dos primeiros mandatos, que ia mais imbatível, brigava mais, falava de uma forma mais decisiva, não. Porque não é desse jeito que a gente vai conseguir as coisas. Adoro o prefeito, tenho amizade com ele, não votei, não trabalhei, acho ele muito inexperiente, acho ele muito imaturo para muitas coisas políticas, mas é uma pessoa bem intencionada, é uma pessoa até então que me prova o contrário, honesta. Às vezes falo algumas bobagens, quando veio o presidente da república sempre falando, mas eu vejo o presidente também, é uma pessoa bem intencionada. Posso até não concordar com ele, mas até agora eu não vi nenhum passivo de corrupção. Vi os avanços do PT em algumas áreas, vi outras coisas também que não funcionou, vi outras coisas também que não condizem com a realidade, e a gente vai tirando o que é bom do um do outro e tentar fazer melhor. É assim que não temos que fazer. Eu não vou usar essa tribuna para subir aqui para promoção política, no populismo, no oportunismo de querer aparecer para ganhar votos. Não. Vou votar de uma forma independente, o que for melhor para a cidade, estarei sempre junto com o prefeito. Se o projeto, a gente entender que ele é nocivo, nós vamos votar não, de uma forma tranquila, sem briga, sem nada, não tem essa pressão. Então, a bancada do PV Zé Brás e o Rodson, estamos trabalhando pró-coletividade, pró-população. Não sou despachante, não sou vereador de situação, mas eu respeito e sou parceiro do prefeito no que é bom para a cidade. E vamos votar com muita tranquilidade os projetos. Tem um projeto que vai entrar aqui em regime de urgência, nós assinamos a favor, vários amigos, inclusive até o Cláudio hoje me ligou cedo, era sete horas da manhã, pedindo para poder a gente estar ajudando o pessoal das vans. Nós vamos votar favorável, que entendemos também que é justo, no momento pandêmico, um tempo que tiveram muita dificuldade, muito prejuízo, não tiveram outra contrapartida para equilibrar a questão financeira. E nós, o que podemos fazer para ajudar, nós vamos fazer, porque nós achamos que é justo, mesmo que o posicionamento que estiver do Executivo, nós não sabemos ainda, mas nós vamos votar que entendemos que é favorável, mostrando que nós somos independente. Então, Cláudio, você que me procurou hoje, me reiterou várias mensagens, pode ficar tranquilo, já encontrei pessoas no plenário, amigos aqui de longa data, até de guerra, já reafirmando esse compromisso, então nosso voto será favorável. Nesse intuito, desde 2009, quando nós entramos no plenário dessa Câmara, defendendo aqui sobre a possibilidade da modernização, isso lá em 2009, a modernização da iluminação pública. Nós tentamos naquela oportunidade com o prefeito, mas o secretariado, dentro daquela oportunidade, não enxergava essa forma de modernização, da efetização da iluminação pública por LED. Eu já tinha viajado para Curitiba, São Paulo, eu já tinha viajado para o exterior, como em Buenos Aires, como que é feita a parte de iluminação, já estava muito na frente nossa aqui no Brasil, principalmente na cidade de Vinópolis, a questão da efetização da iluminação LED, que era uma tendência a acontecer. Poderíamos, naquela oportunidade, sair na vanguarda, a cidade modela a princesinha do Oeste, mas, infelizmente, por questão política interna no município, impediram a orientação ao prefeito daquela oportunidade de fazer a modernização da iluminação. O primeiro ato, quando eu fui reconduzido pela população nessa casa, é de apresentar um projeto de modernização da iluminação pública, para o senhor prefeito, que acatou no primeiro momento, mas, porém, distúr de viabilidade com sua assessoria, achou por bem, naquele momento, implantar a PPP na iluminação pública. E nós fomos contra, desde o início, entendendo que não precisava ter um prejuízo, seria entregar a iluminação pública, como nós entregamos a Copasa, como nós entregamos o transporte coletivo urbano, como os deputados entregaram a 0,50, a MG 0,50, e nós, aqui em Divinópolis, fomos penalizados. Três modelos de concessão pública que mostram que nós fomos penalizados. Nós tínhamos que entregar a iluminação pública, mesmo sabendo, passando por tudo que nós passamos pela Copasa, pelo transporte coletivo urbano, pelo pedágio de alto que nós pagamos, entregar para uma empresa por 30 anos, ficar refém dessa empresa. Daquele momento, nós fomos posicionar contra, e aqui nessa casa, portou um projeto de estudo de viabilidade para poder estudar o parque, para poder viabilizar, de R$ 3.168.000,00. Nós falamos que não precisávamos daquilo, era dinheiro fora. Era jogar dinheiro fora. E com esse dinheiro, nós já iluminamos mais de seis bairros na cidade. Mais de, até agora, nove mil luminárias de LED, de várias potências, de 250, de 150, de 100, de 90, de 70, tanto na comunidade rural, nos parques do bairro, e temos já um plano de expansão. A proposta é de iluminar toda a cidade de Divinópolis, levar essa iluminação para todas as comunidades rurais, expandindo para onde não tem, esse déficit que nós temos hoje em Divinópolis, enorme, da iluminação pública. Nesse sentido, nós procuramos melhorar cada vez mais esse parque de iluminação em Divinópolis, que é terrível. Que a CEMIG recebe em torno de R$ 1.300.000,00,00, mês, com a iluminação LED, nós vamos pagar em torno de R$ 600.000,00,00,00. Uma economia de mais de de setecentos a oitocentos mil reais mês. Com esse dinheiro, nós podemos fazer quantas melhorias para a cidade. E quando estiver tudo iluminado, com o déficit todo definido, nós podemos mudar o projeto de lei, tirando os dez por cento que o contribuinte paga da sua conta de luz para quatro, para três, quem sabe, né? O máximo possível para desonerar o contribuinte, desonerar a população de Vinópolis. Não precisou de privatizar, não precisou de pegar nenhum dinheiro com juros altos, apenas com o recolhimento que é feito do serviço, com criatividade, planejamento, isso mostra. E eu fico feliz. E agradeço a oportunidade, prefeito Gustavo Mendes, que acreditou nessa proposta, acreditou nesse planejamento e está sendo executado. Estou acompanhando, fiscalizando o bairro a bairro, tivemos em Gachoeirinha, nos Costa, tivemos no Choro, no Quilombo, no Corrego Sujo, no Cacoco do Meio, no Cacoco de Cima e vamos trabalhar agora para expandir para o Cacoco de baixo. Está sendo feito agora no Manel Valinhos, foi feito no Antônio Neto, na Itamarandiba, na Ibirité, na JK, na Pitangui, todas aquelas ruas que envolvem da JK até na ponte. Dá bom sucesso, Magalhães Pinto e Maria Helena, né? Enfim, o que nós queremos é levar essa iluminação para toda a população, para todos os bairros de Divinópolis. O projeto é macro, é lógico, respeitando cada vereador em sua localidade, o que eu defendo é a tecnologia, é um projeto macro, não só do bairro Afonso Pena, que será contemplado agora, bairro Alto São Vicente, Afonso Pena, São Sebastião, parte do Cidil, Santa Clara e Vila Cruzeiro. Até o final do mês agora, já começa a frente de trabalho para modernizar toda a iluminação daquela região. Fico feliz, agradeço ao prefeito pela oportunidade, é isso, a gente trabalhar em parceria pró a população, pró a cidade, mostrar que é possível, sim. Agora, o que o projeto for ruim, a gente vai votar contra, sem problema nenhum, eu não tenho amarras com o prefeito, tenho profundo respeito e o que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. É essa a proposta, é dessa forma que nós vamos trabalhar, em parceria com as lideranças comunitárias, em parceria com as instituições, hoje mesmo eu estive lá no hospital Beto Mene, junto com a Marina e a irmã, para já apresentar um plano de trabalho da média baixa complexidade, de atendimento de expansão, de atendimento pelo SUS, que é um problema terrível que nós enfrentamos, mais de 3 mil pacientes aguardando para fazer cirurgias eletivas de várias áreas, de várias complexidades, e nós não temos vaga para fazer esse tipo de procedimento. Temos dinheiro e nós não temos vaga, isso é um absurdo, uma coisa dessa, e tentando achar mecanismo e forma. Já conversei com a Elis Regina, conversei com o promotor de justiça, o doutor Biratão e o Marcos, com o secretário de saúde de Alain Rodrigo, com o prefeito Cleitson, com o Zé Marques, que é o presidente do SUSURG, com o Marco Aurélio, do SISV, para a gente fazer uma força tarefa de fazer uma união, no sentido, de provocar todos, do Conselho de Saúde Municipal, da Comissão de Saúde da Câmara, para que a gente consigamos, o objetivo é resolver o problema da média e baixa complexidade. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar da tarde hoje, nosso muito obrigado. Obrigado, nobre companheiro, vereador Rodson dos Amigos.